Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Arquitetura e Design de hoje. E vou dar um briefing para vocês sobre o que vamos conversar. Eu estou com a presença de duas arquitetas e curadoras da Casa Cor deste ano, então vamos ter um papo super gostoso. Também está aqui comigo, Jaqueline Zarpelon. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer ter vocês conosco aqui. A arquiteta Claene de Melo e também a arquiteta Gabriela Ordai. Tudo bem? Tudo ótimo. Sejam bem-vindas. Parabéns pelo programa, está muito bacana. Obrigada. Estrear há pouco tempo, né? Sim, semana passada. Nossa segunda semana no ar, ao vivo. Que coisa boa. O estúdio está lindo, hein, Jaque? Parabéns. Obrigada. Está demais, bem colorido. Obrigada. Que bom. Eu queria, então, que vocês começassem contando para o pessoal um pouquinho da trajetória de cada uma, tanto no escritório, como que funciona o trabalho de vocês. Nossa, a minha trajetória é muito longa, a Constituição de Pôr, eu não vou dar 30 anos de carreira, eu não consigo, né, Jaque? É, virar. Dá uma resumida, hein? Pontos principais, então. Eu trabalhei 15 anos na área de Constituição Civil e depois eu fui para a área de Interiores. No meio do caminho da área de Interiores, eu conheci a Gabriela Ordai, nós tivemos um programa de rádio chamado Arquitetônicas, do qual a Jaqueline também foi lá nos dar a entrevista, onde nós falávamos principalmente sobre a arquitetura e todos os seus envolvimentos. Por conta disso, nós acabamos fazendo um evento juntas, que foi a Casa Cor, nós fizemos a bilheteria da Casa Cor para, nesse ano, colocar no ar, então, a rádio arquitetura, que era onde nós estávamos, dentro da Casa Cor. E nesta ocasião, nós acabamos recebendo o convite para fazer a curadoria da Casa Cor, né, da curadoria de arquitetura e desde então a gente está juntos, trabalhando com isso. Em 2016, a gente fez a bilheteria, foi quando encerrou o programa e em 2017 a gente iniciou a nossa trajetória. E estamos quase casadas, né? Quase casadas, até a roupa a gente já vê que se entende. Sintonia, então, sintonia. Sintonia, já estamos. Muito bem. Eu comecei, então, há 18 anos atrás como arquiteta, né, trabalhei bastante na construção civil, fazendo casas, residências e o mercado começou a mudar, comecei a migrar também para a arquitetura de interiores, que começou a ficar muito forte dentro do Rio Grande do Sul e cada vez com mais evidência e essa área mais especializada, né? Então, a Kleine já contou que nós nos conhecemos e desde então, eu acho que já faz uns seis anos que a gente vem trabalhando, fazendo várias coisas juntas. E um dos trabalhos mais consistentes, né, fora a radioarquitetura, que nós fizemos arquitetônica, fizemos mostras, né, nós nos unimos, os nossos escritórios são parceiros para fazer grandes eventos, né, e trabalhos maiores, porque a gente entende, né, Kleine, que ninguém faz nada sozinho, como o Eduardo fala. Então, nós nos juntamos para fazer coisas legais, né, e a Casa Cor é fantástica, né, a gente não precisa nem falar, está aí há 27 anos no Rio Grande do Sul, é um super evento. É uma marca importante, né, com vários estados maravilhosos. A Casa Cor é uma super marca, né, ela existe por si, abre as portas, abriram no primeiro dia, tudo sempre lotado, né, as pessoas reconhecem, porque os profissionais Casa Cor têm este selo, né, então é muito diferenciado. Já vira uma tradição também, né, ter a Casa Cor. É, eu acho que além de tudo, sabe, Constância, além de ser tradicional, fazer Casa Cor e ser considerado no mercado, por exemplo, um profissional, para ele poder ter uma carreira consagrada, entende-se que ele precisa passar por algum evento e normalmente esse evento, que é consagrado em nível nacional e internacional, é a Casa Cor. Então, por isso que já realmente fica como uma marca registrada, assim, a gente carrega um selo, assim, no corpo, né, sou Casa Cor, é uma coisa mais ou menos assim. É, nós já vimos fazendo, né, a Kleine faz Mostra há muito tempo e eu também. Pois é, vamos conversar um pouquinho disso, como é que foram esses projetos que já participaram da Mostra, feito por vocês? Pois é, eu, como te disse, né, Constância, tenho 30 anos de carreira e tenho mais ou menos uns 15, 16 anos, não sei bem ao certo, 19, em 2000, eu comecei, nós somos em 2019, né, é, 19 anos nessa questão de Mostras, então, assim, eu fazia o Casa e Companhia, do qual fui parceira da Jaqueline, vizinha, muitos anos. Ah, eu fui tua vizinha no Casa e Companhia também na praia, é verdade. Enquanto o Casa e Companhia existia, a gente estava fazendo, eu parei de fazer Casa e Companhia quando eles foram pra praia, então aí fiquei aí, depois eu migrei pra Casa Cor e uma vez, entrando na Casa Cor, eu não voltei mais pra Casa e Companhia, pra outras Mostras. Aí eu sempre fui direto, sempre em Casa Cor, até a gente começar a curadoria, agora mesmo que a gente não vai, não vai lá, não vai sair tão cedo, né. Exatamente, tão cedo. E essa expectativa de curadoria, né, a importância disso, a importância desse, dessa frente, assim, em relação também aos clientes de vocês, vocês estando na Mostra, né, os visitantes, como é que essa, o que que mexe aí dentro? A gente separa, né, Jaqueline, a gente separa. Quando nós estamos lá na Casa Cor, a gente até trouxe imagens do nosso ambiente, é um projeto feito a quatro mãos, pra não dizer a seis, porque a gente tem o Lighting Design, que é o Eduardo Becker, que ele faz a iluminação pra gente, ele é curador também, é nosso convite de iluminação. Ele só não conseguiu vir hoje. Ele só não conseguiu vir hoje, mas ele vai vir sempre. Exatamente, então, quando nós estamos lá no nosso ambiente, que a gente tá demonstrando o nosso trabalho, a gente não entra nesse mérito de que somos curadoras técnicas da área de arquitetura. Sim. Normalmente a gente fala especificamente do nosso trabalho. Do ambiente de vocês. Claro. Exatamente. Que é do que a gente trabalha, o que a gente faz, né. Sim, mas nós sabemos, assim, o grau de importância que tem esse trabalho que a gente faz. E eu acho que isso que é uma coisa muito legal, assim, porque quando aconteceu lá em 2016 o convite, a gente entendeu que nós nos completávamos, apesar de nunca ter trabalhado junto, eu e a Gabriela. Eu sempre digo pra ela que a Gabriela tem uma qualidade técnica muito boa, sabe. Então, assim, o que eu percebo, e ela sempre diz obrigada, né. Toda vez. Eu sempre digo, ela tem uma qualidade técnica, ela sempre diz obrigada. Então, o que que acontece? Nós duas juntas, assim, a gente percebe que parte do trabalho que eu faço não é uma coisa que a Gabriela faça. Não que ela não saiba ou que não goste. Mas ela complementa. É, a gente tem que complementar. E a missícia é verdadeira, entendeu. Que ótimo. Quando os colegas, assim, e a gente começou em 2016, a gente começou com um novo modelo de curadoria. Isso eu acho orgulhoso da nossa parte. Porque a gente criou um modelo diferenciado, onde a gente dá assessoria pros profissionais, a gente analisa os projetos, a gente aprova os projetos, a gente conversa com todo mundo. E quando acontecem coisas que são, de fato, da área técnica, que ligam pra mim, eu digo, vai, isso é com a Gabriela. E aí eu mando liga pra ela. Quando acontecem coisas que a Gabriela sabe que tem a ver com aquilo que eu faço, com o meu reforço, ah, não, eu acho melhor a gente conversar com a Clarene. Então a gente, uma salva a outra nesse sentido, entendeu. Porque é um trabalho bem complexo, né. Se tu for parar pra pensar, são quantos ambientes que geram uma casa cor? É, no nosso caso, esse ano, são 49 ambientes, 49 canteiros de obra. Uma casa cor enorme também. É, imensa. Passaram-se mais ou menos uns 3 mil a 3 mil e 100 operários durante o período da obra. Fora aqueles que a gente não conseguiu contar, então, né, esses são os que a gente conseguiu contabilizar. E também a gente faz um trabalho que ele é o ano inteiro, né, Jac? Sim, não é só agora, é o momento. Não, agora é o momento quando todo mundo vê as propagandas, é o resultado final. Mas antes o pessoal normalmente não sabe o que acontece nos bastidores. Exatamente, a gente fica o ano inteiro se reunindo, trabalhando, vendo o conceito do que que a gente vai fazer também, vem toda a informação de São Paulo, do conceito do tema, né. Então, a gente procura engajar, tem toda a escolha do local, que é super importante. Esse ano, nós estamos, a Casa Corta de Parabéns, porque escolheu um lugar maravilhoso, que é o antigo hospital da criança, o hospital Santo Antônio, que está no quarto. Eu visitei lá antes, muito bacana. Então, era um local em ruínas, né. Ele estava fechado, de uma construtora, e agora, enfim, fizemos todo um trabalho de revitalizar as áreas que nós íamos utilizar, que nós utilizamos, né. Então, os pés direitos, altos, os espaços amplos, esse ano a Casa Corta é imperdível, né. Olha só. Todos os anos, é, assim, mas esse ano está especial pela localização, está muito bonito. Tem todo um conceito, né, e de obra, e também tem um mar, assim, europeu. Porque os espaços amplos, toda aquela parte do central, onde a gente concentrou, onde nós achamos que era mais interessante colocar toda a parte comercial, porque a Casa Corta, depois de alguns anos, por nossa causa, acabou também tendo essa parte comercial, tendo os restaurantes, né. Isso era uma das coisas que a gente queria trazer. A arquitetura deixou de ser, de interior, deixou de ser só residencial, né. Ela passou a ter especialidades e a gente achava que também, numa Casa Corta, deveria estar a mostra. É importante, né, porque tu vai, tu vai com a tua família, tu vai com o teu marido, é uma programação, né, é um evento, né, e na realidade tu quer estar lá, olhar todos os ambientes, poder desfrutar de uma boa gastronomia. É, e as pessoas que vão consumir também, né, tem clínicas médicas, tem espaços comerciais. Isso é bem importante também, porque tem aquele cliente que quer contratar esse tipo de serviço. Sim. Isso tem espaço na Casa Corta também. E fora que é um super passeio, né, tu vê lugares fantásticos, trabalha com uma questão sensorial de imagem, de aromas, de música, então tem todo um conceito. Visita, tu pode fazer, enfim, lanchar, é um baita passeio. Vale muito a pena. E outra coisa, Jaqueline, que eu acho que a gente não pode esquecer também, Gabi, de falar, desde que nós entramos nesse trabalho de curadoria, a gente sempre fez muita questão de abrir muito, abrir muito leque, assim. A gente fez, é uma coisa, assim, minha e da Gabriela, sabe? Então, não é só de questão, assim, de abrir o tema, de ampliar para a arquitetura comercial, de ampliar para a arquitetura de escritórios e toda essa parte, assim, da área corporativa. A gente também faz muita questão de abrir o leque de profissionais. A gente tem buscado, a gente tem indicado nomes. A gente sabe que o design está, assim, agora até com personagem em novela, né, a BD se posicionando. Então, assim, a gente sabe que eles estão entrando no mercado com bastante força, estão paralelos com a gente na questão de mostra. Eles também estão permanentes lá. A gente faz questão de... E desde que a gente entrou na curadoria... E fazem espaços maravilhosos. Fazem espaços maravilhosos. Diferente dos nossos. A gente percebe, assim, que o traço deles é diferente. É verdade. E a gente faz questão de trazer profissionais novos também, né? Oxigenar também um pouco, né? Oxigenar, exatamente. Tanto na idade, quanto no título, quanto no modelo, quanto no conhecimento. Então, isso é uma coisa muito legal porque a gente... Só agrega. É, a gente percebe que tem nomes, assim, que estão... Surgindo no mercado. Surgindo no mercado via esse trabalho que a gente tem feito. Isso é maravilhoso porque dá um misto, né? Aquele consagrado que já faz um espaço maravilhoso. E esse agente nova com uma pegada diferente, o design que tem uma formação diferente, o arquiteto, vai para o outro lado e dá uma mistura muito legal. A Casa Cor é sempre muito aberta a novos profissionais. Isso eu acho fantástico porque... Eles são todos muito abertos. A diretoria da Casa Cor, eles são muito abertos. Valorizam muito isso. Eles valorizam o que a gente sugere, eles gostam de opinião. Isso é uma coisa interessante porque existe, assim, né? No mercado, os profissionais que fazem Casa Cor, às vezes, saem de lá meio emburrados, dizendo, ah, porque a Casa Cor não ouve, porque a Casa Cor isso, a Casa Cor aquilo. Isso é uma inverdade, entendeu? Porque dá rolo, sim, sempre dá. Mas como em qualquer lugar também, né? É que são 49 canteiros de obra no mesmo lugar, né? Sim. Então tem que ter toda uma organização. É aquela coisa de organização, respeito, respeitar o colega, enfim. Mas eles ouvem, Jaqueline, eles ouvem sugestões, eles são super abertos, eles estão sempre preocupados em oxigenar. Ah, essa é a palavra correta em todos os sentidos. Na administração, no número de profissionais, no número de ambientes, a gente percebe que eles estão sempre, quando a gente chega com uma coisa nova, tanto que nós temos reuniões cativas, na nossa quarta-feira é uma quarta cativa deles, a gente passa as tardes em reuniões o ano inteiro, trazendo coisas e conversando e discutindo sobre programas, tanto que esse ano a gente não fez o Talks, porque a gente comentou, poxa vida, mas o Talks, todo mundo está fazendo o Talks, a gente não está afim de fazer o Talks, o que vocês acham? Tudo bem, vamos inventar uma coisa nova, sabe? Super abertos. São super abertos. Isso é maravilhoso, porque eles são super abertos. Então tá, o nosso papo está muito legal, mas eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco já estamos de volta. Voltando aqui sobre o nosso papo de casa cor, eu queria que as nossas arquitetas convidadas de hoje nos explicassem realmente o que é uma curadoria de um evento grande como este. Pois então, Constanza, depende. A resposta normal de curadoria, o que seria uma curadoria, no nosso caso, seria o que era antes da nossa existência. A gente não tem modéstia nenhuma de dizer que a casa cor era uma antes da gente e é outra depois da gente. Em termos de curadoria, né? Em termos de curadoria, obviamente. O Pedro Ariel, que é o arquiteto que faz toda a coordenação das casas cor em nível Brasil, o ano passado, o ano retrasado, não lembro se foi em 2016, ele disse que a nossa curadoria era de 360 graus, que ele nunca tinha visto esse modelo. E realmente, assim, o objetivo da curadoria sempre foi fazer o projeto, o Master Plan ou o Plano Master, como tu queiras dizer, que seria o projeto do evento, né? Tipo, o Jaqueline do Arquiteta, sabe? É uma planta baixa com a divisão dos ambientes, né? O que vai ser, aonde, com o fluxo de como é que vai funcionar, onde é que entra, onde é que sai e acabou. No nosso caso, a gente fez uma coisa um pouco diferente. A gente foi agregando valor a esse título de curadoria de arquitetura. Então, a gente faz essa planta do Plano Master, a gente faz a circulação, a gente define os temas dos ambientes, que a gente se esforça muito, que o pessoal cumpre e, às vezes, eles dão uma fugidinha. A gente cria esses produtos, como a Gabriela falou, que a gente traz área corporativa, que a gente coloca clínica médica, a gente vai colocando, mesclando, não só arquitetura de interiores. A gente cria temas que atraem os designs. Que seja diferenciado também, né? Exatamente. É que isso é um tipo de público, né, Constanze? Então, se tu tem um determinado tema que atrai o design, design-venda, e tu tem um determinado tema que atrai os mais jovens, aí tu tem um outro tema que atrai os mais consagrados. Então, a escolha do tema de cada ambiente traz um tipo de profissional. E isso faz parte do nosso trabalho. Depois disso, a gente aprova os projetos de todos os profissionais. A gente, normalmente, pede que eles nos entreguem primeiro em CAD, por internet. A gente faz uma aprovação prévia. Eu olho, depois eu passo para a Gabriela. A Gabriela passa para a Vera, que é a nossa diretora, ou inverso. A Gabriela passa para mim, eu passo para a Vera. Mas nós temos o hábito de, às duas, olhar os projetos, avaliar os projetos. A gente conversa com os profissionais se a gente acha que alguma coisa não está funcionando. A gente trata com a equipe de PPCI, para poder fazer o projeto de aprovação de prevenção contra incêndio, a executar e executado. Aí vem a parte da Gabriela, que ela fala, melhor do que eu, órgão público, prefeitura, EPAC, COMPAC, que mais aí, Gabrielinha, vai lá. Meu Deus, né? Meu Deus. É por isso que nós trabalhamos o ano inteiro, né? A gente tem que ter um modelo completo de casacor. E nós precisamos entender bem. Justamente o trabalho de curadoria que a gente faz é justamente um trabalho de arquiteto. Quando nós estamos numa obra, nós somos os coordenadores da obra. Nós lançamos o projeto e todos os complementares, eles devem estar conversando com o projeto principal, o projeto base, né? E não deixa de ser assim na arquitetura lá da Casacor. Nós lançamos o Masterplan, que é esse projeto, né? Esse conceito de entradas e saídas, por onde que vão acontecer os circuitos, aonde vai funcionar os melhores ambientes, os comerciais aqui, e os residenciais aqui, para que o visitante tenha toda essa diversidade e que ele se encante de uma forma bem clara, né? E seja interessante. Então, o nosso trabalho, basicamente, é uma coordenação. A partir daí, como a Kleine falou, tem a equipe de PPCI, nós participamos da ajuda junto à diretoria, porque realmente é muito trabalho. Então, a PPCI, projeto elétrico, eu faço também essa parte de aprovações, né? A gente tem que estar com tudo ok nos órgãos públicos, né? Então, esse ano nós trabalhamos com um prédio que é inventariado pelo EPAC. Quem inventariado, ele seria um prédio que ele não pode ser mexido, ele tem que ser preservado. É o patrimônio público de Porto Alegre. Então, é super delicado isso. Nós vamos fazer uma intervenção dentro de um local e esse local, ele precisa estar ok. Nós não podemos destruir um patrimônio público. Então, nós temos todo esse cuidado. Faz parte do nosso trabalho também a aprovação. E, graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aprovados. Parabéns, né, Gabi? Parabéns, né? Então, é por aí. Quantos anos tem esse prédio, já tentando falar um pouco? Olha, tem algumas fotos na TV também para a gente ver. Como ele era antes, nós entramos. Isso, como era antes do nosso ambiente, especificamente. Nós entramos, era um hospital, né? Eles tiraram os equipamentos. Era de arrepiar o lugar, assim, né? Porque não há linguagem. A gente não enviou fotos, assim, do próprio hospital em si. Mas ele estava fechado há 19 anos, né, Jaqueline? Então, ele já deve ter mais ou menos, acho que uns 50 anos ele deve ter. Mais que isso, mais que isso. Eu não vou, eu não me lembro de cabeça, tá? Mas eu tenho esse registro e posso te passar essa informação depois. Não vou falar a data porque posso errar. Não, tranquilo. Mas é um prédio muito antigo, com certeza. O único órgão que a gente não falou esse ano foi com a EPTC, pelo fato de que não havia necessidade, como o ano passado, por exemplo, que a gente tinha aquele conjunto de seis casas, que eram três de um lado e três do outro. Aí a gente aprovou com a EPTC, criamos aquela faixa. Olha o corredor do hospital. A gente criou aquela faixa. Depois que nós entramos e limpamos, né, também. Sim. Ele estava bem... Mas é bacana até ver o antes e o depois, né? Como fazer um comparativo. Eu acho que esse caráter de revitalização, né? Ou seja, tem todo um pensamento, como vocês falaram, não podemos destruir tais paredes, né? Tem alguma... Tem que ser preservado muita coisa. E o caráter que depois também vai ficar, né? Sim, os ambientes da frente, Jaqueline, não puderam colocar ar-condicionado. Sim, tu vê. A gente não permitiu que colocasse ar-condicionado em função das regras de EPAC mesmo, entendeu? Com certeza. De preservação, para não abrir buraco na fachada, não mexer no reboco, essas coisas assim. Sim, esse conjunto técnico, como é fundamental eles terem passado isso, vocês absorverem isso, né? Assim como tu falaste também de PPCI, imagina, tem todas aquelas regras e saídas, distâncias e larguras e tal. E aí já pronto, então. Aí é o nosso espaço, sim. Aí entra o nosso trabalho como arquiteto de interiores, meu e da Gabriela. E esse aí já é o nosso projeto. Conta, então, um pouquinho do projeto de vocês. Qual é o título do ambiente de vocês que vai ser escolhido? Singular, ó. Singular. Legal. Então, fala, Gabi. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Singular, porque nós queremos que... ser singular mesmo nas escolhas, né? Fazer um apartamento decorado, um apartamento para alguém específico. E independente de moda, independente de tendência, mas aquela pessoa que já tem um conceito dentro da... Já tem uma identidade. Uma personalidade já construída. É um apartamento com personalidade. Ele não busca modismo, mas ele é uma pessoa que, de certa forma, ele pode ser um colecionador de arte, porque temos bastante obra de arte dentro do nosso projeto. A Kleine sempre diz que explicar um projeto é sempre difícil para os arquitetos. É sempre difícil, por isso que eu digo para ela... Vai, Gabi. É mais fácil para ela dar sobre ela. Vai, Gabi, explica aí. É que, de verdade, quando nós conceituamos esse espaço, nós tivemos, assim, o que hoje é moderno na tua geração dizer, nós tivemos um avatar. E esse avatar é uma pessoa, né? Esse, para quem não sabe, avatar seria o público-alvo, seria o nosso modelo, seria o nosso morador, a nossa inspiração. Esse morador é um morador que gosta de arte, é um morador que tem bom gosto, ou uma moradora, né? Isso, morador no sentido não de... Gênero. De gênero, exatamente. Tanto que a gente fala que o imóvel não tem gênero, o nosso projeto não tem gênero. Um homem, uma mulher, seja quem for. Isso, qualquer um pode habitar o ambiente. E a nossa ideia, realmente, era criar um ambiente que, além de ser, assim, singular, de ser único na sua existência, que ele pudesse receber qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer gênero, porém, uma pessoa que gostasse de arte. Uma pessoa que tivesse bom gosto e uma pessoa que pudesse também pagar por esse bom gosto. Então, nós escolhemos peças de design, tudo que existe aí dentro está assinado por alguém. Se não é assinado por mim ou pela Gabriela, é assinado por nós duas juntos, ou é assinado por algum design que pensou, antes da gente, em fazer os móveis que estão aí. Todos eles são. Exatamente por isso, porque a gente primou por um espaço limpo, por um espaço que fosse... O termo moderno, de dizer hoje, é minimalista, né? Mas eu acho ótimo quando eu digo o termo moderno, eu me sinto uma coroca, mas, em todo caso, é isso mesmo, entendeu? Tudo bem eu seja uma coroca dizendo que é moderno, dizer que é minimalista. Mas eu acho que minimalista, quando tu diz, nós queríamos fazer algumas... menos objetos. Menos é mais, né? Exatamente, menos é mais. As pessoas dizem, como eu gostaria de organizar dessa maneira, né? Então, ter menos objetos, fazer a coisa mais simples. Mais pontual e dando a sua importância, né? Exatamente, é como eu gostaria de ter, então, quer dizer, uma limpeza, né? Uma organização, uma ideia de organização de fluidez na arquitetura, né? Onde tem nada de mais e nada de menos, apenas o essencial, o singular para aquela pessoa. Principalmente porque a gente sabe, né? Que nos últimos tempos, assim, tem se falado muito sobre essa questão, assim, de o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente precisa e o que a gente não precisa. O que a gente usa e não usa, né? Ah, que quando nós éramos, assim, da idade da Constanza, nós precisávamos de duas jaquetas rosas, porque elas tinham tons diferentes. Sim. Nós precisávamos do metal da bolsa, combinando com o metal do sapato, combinando com o brinco. A geração de hoje, ela veio com esta essência, ela está com essa essência. E, segundo o André Menin, do Refresher, ele sempre fala nas palestras dele, que os mais antigos gostam de copiar os mais jovens. Então, se a geração da Constanza traz esse conteúdo de que a gente pode ter muito mais coisas com menos coisas... Sim, traz essa liberdade, né? Exatamente, traz essa liberdade. O que que acontece? Nós, mais antigos, acabamos copiando os mais jovens. E aí, por conseguinte, toda uma geração, toda uma história de humanidade está diferenciada por isso, entendeu? Com certeza. Mistura-se metais, usa-se menos coisas, a gente precisa de menos coisas para ser feliz, que graças a essa nova geração a gente conseguiu perceber isso, entendeu? Essa nova geração está mais desapegada, né? Desapegada. Exatamente. Eles nem carro eles querem ter, né? Não, eles nem carro querem ter. É aplicativo. É aplicativo também. É, da nossa juventude, cada um tinha que ter um carro. Nós somos uma família onde éramos seis pessoas e seis carros para estacionar. Imagina, imagina. A gente sabe, então, as coisas parecem que estão aliviadas, algo mais leve. Não, eu acredito que estamos na época da praticidade também. Então, também se aplica no ambiente, menos objetos, menos informações, para deixar a vida mais fácil, mais prática. O aplicativo para pegar o carro. E, de qualquer forma, deixando o ambiente aconchegante com o mínimo que deveria ter, para que tu, acho que o objetivo mais importante é o encontro, né? O encontro da pessoa, o encontro da pessoa no seu lar, com quem ela habita, quem são seus amigos. Então, acho que esse é o patamar mais importante, que muitas coisas acabam sendo supérfluas, né? Sim, sim. Então, eu acho que por aí... E era isso que eu estava me referindo já, que eu acho que é importante a gente deixar assim como legado para quem está nos ouvindo, né? Então, ser curadora é uma coisa legal, ser arquiteto é uma coisa legal, tem tudo isso que é legal. Mas uma parte que eu acho que é muito mais legal de tudo isso, no nosso trabalho e nessa coligação que a gente tem, eu e a Gabriela Ordai, é que nós estamos sempre se reinventando. Sim. Nós estamos sempre plugadas, sempre atualizando. E é importante. A gente está sempre plugada no que está acontecendo no agora, entendeu? No que está acontecendo agora. Mas é que hoje também tem tanta essa tecnologia que é importante o profissional, não só o profissional, mas a pessoa em si estar atualizada, né? De tudo que a gente tem, muita informação ao nosso alcance. É, mas a gente percebe, sabe, Constanze, a gente percebe que tem, ainda tem uma parte da humanidade que ainda está caminhando na direção contrária disso. E eu acho que isso é uma coisa importante de ressaltar, porque nós estamos assim na era da diversidade, na era das coligações, das parcerias, a gente está vivendo esse momento. Exatamente por isso, entendeu? Porque essa troca, ela se torna uma coisa muito rica em todos os sentidos, né? Essa troca, assim, de informações entre mães, né? Está acontecendo isso com o meu filho, com o teu também. Essa troca de profissional, olha, Gabriela, me apareceu um trabalho assim, como é que está contigo? Então, isso é um componente importante, eu acho, na carreira de um profissional. E a gente consegue isso em mostra muito. Muito. Porque a gente convive muito com os colegas, entendeu, Constanze? Sim, é muita troca em mostra. É muito bom fazer mostra. É muito bom. É muito contato com o público final, as pessoas que querem consumir arquitetura, né? E também com os próprios colegas de trabalho. Eu acho que sempre, vai sempre renovando e aprendendo. Aerando, né? A gente está sempre em contato com designers, né? E às vezes no teu escritório, tu fica contigo mesmo ali com o PicPock. É importante essa troca até para se fortalecer, né? Sim. Um outro fato que eu acho importante salientar do nosso projeto é que nós usamos e abusamos das cores. Eu queria muito comentar sobre isso, porém vou chamar o intervalo e quando voltarmos a gente comenta disso, combinado? Combinado. Voltamos já. Estamos de volta com a arquitetura e design de hoje e eu queria dar um recadinho para você que é lojista. A RDCTV junto com o Sim de Lojas e o FCDL apresenta uma grande oportunidade. É o Black Friday Porto Alegre, aonde você pode atingir mais de um milhão e meio de compradores com a ajuda de especialistas da área. Então é super fácil, é só acessar www.blackfridaypoa.com.br e aumentar suas vendas. Estamos de volta então aqui com as arquitetas da Claene de Melo e a Gabriela Ordai. E eu já vou perguntar então sobre as cores, né? Porque vimos que íamos entrar nesse assunto e eu, ó, não, vamos deixar para depois. Então vamos comentar como que foi essa decisão de cores, porque tem cores bem marcantes no projeto de vocês. É verdade, Constância. Na verdade, pelo fato de ser minimalista, isso não quer dizer que ia ser monocromático, né? Exatamente. Não ia ser aquele espaço... E a nossa história era botar cor, era botar aconchego, era trazer a personalidade daquele morador, nosso avatar, né? Que era uma coisa mais quente. Então nós temos as novidades do ano, assim, né? Tudo que nós temos de cores diferentes e tudo que remetia àquela proposta daquele colecionador de arte, nós colocamos ali. E o resultado foram ambientes que tinham bastante harmonia, que tinham uma unidade com uma cor que trazia a mesma... Que unia os três ambientes, né? Que é o espaço do living, o espaço da cozinha e gourmet e o espaço da suíte. Então nós trouxemos através de uma cor principal e mesclamos cada cor, até para mostrar para o visitante as possibilidades. Sim, e como é possível fazer isso, né? Exatamente. Não é para ficar com medo. É, exatamente. Eu acho que nas fotos ali foi visto, né? Que a cozinha nós usamos um chumbo com uma melamina cerâmica que imita aquela cerâmica antiga, que é um processo de cor retrô que está dentro da... Ó, está aí ela. Nas imagens ela está um pouco laranja, ela é mais clarinha pessoalmente. Pode ver que lá no final, assim, ó, já tem o nosso verde que já remete ao... O toque do verde. O toque do verde da parte da arquitetura francesa, né? É um painel alto que nós colocamos, tem o quadro da Tomi Otá. Ó, está ali ele, ó. Está vendo? O Paulo Becker também. Isso é marcenaria e a gente fez o bozerri de madeira também. Sim, olha que barba. Ficou lindo. A gente sabe que tem no mercado umas empresas que vendem as tirinhas para fazer o bozerri prontas, assim. Sim. Mas a gente fez questão de fazer com o marceneiro, que fez uma... Exatamente, fez uma pintura única. Então tu pode ver como tem essa junção, né? Do cinza, dessa cor, que ela uniu todos os ambientes, mas ao mesmo tempo nós trouxemos as pinceladas de cores diferentes. Isso fez o maior sucesso, né? Foi para todos. Não, que lindo o projeto. Na verdade ele está um projeto suave, mas ao mesmo tempo ele tem uns meandros, né? Exatamente. E tu percorre do início ao fim, tu entende que é um espaço único. É. Que eu acho que isso é importante na assinatura de um projeto, né? Tu vai pegar daqui a pouco uma... Está conectado. Uma residência, uma casa imensa. Tu vai pegar um apartamento. Quer dizer, como é que a pessoa circulando neste local, ela tem uma unidade, juntamente com a personalidade dessa família, mas tu não vê assim com o ambiente, ai, aqui ele é um projeto e aqui ele virou outro. Não, tu tem uma unidade importante, né? Interessante também no nosso living, que as pessoas entram e dizem, como é que vocês usaram rosinha no sofá? E olha como está harmônico isso, junto com aquele painel que ficou magnífico, né? Esse painel, fala um pouco desse painel também. Cláene fala do painel. Esse painel que está na entrada, assim, que é o nosso cartão de visita, ele foi usinado, tanto que nós fizemos as duas combinações, é o mesmo MDF, de um lado e de outro, sendo que nas costas do visitante, logo que ele entra no ambiente, ele está inteiro. E lá no final, a gente fez essa usinagem, é um desenho que a gente fez no CAD, em que fizemos várias combinações, vários testes com a empresa que usinou para a gente, para decidir a altura, largura e profundidade. E antes, o detalhe da arquiteta, né? Exatamente, largura, altura, profundidade, o tamanho dos módulos, de maneira que eles se encaixassem direitinho, de maneira que o ar-condicionado entrasse lá em cima sem estragar o desenho. E de maneira que a pessoa entra, ela tem uma visão, daí ela vai pela direita, ela tem outra, quando ela está saindo, ela dá mais uma olhadinha. E é interessante a relação de movimento que a gente faz no traço. Vai andando e ele começa a andar, ele movimenta, visualmente ele movimenta, é impressionante. E as pessoas botam a mão para ver se ele tem profundidade, as pessoas vão até lá e colocam a mão, porque as pessoas acham que é um painel ripado e que ele está sendo colocado com diferenças de níveis, e ele não é, ele é um único painel com um rebaixo de 3 milímetros. Imagina, e olha toda a diferença aqui. Sim, que idade. E ali o sofá rosa que está super, né, está aparecendo na pontinha ali, né, com uma roupa. E ficou muito interessante até falando dessa própria foto, que parece assim que o jantar, o jantar ele faz parte desse painel, né? Sim. Pelo tipo da madeira, parece que ele saiu um 3D do painel. Olha ali a outra viajando também. Nada coisa de arquiteto. Coisa de arquiteto. Então como a Gabriela estava falando, a gente tem no nosso mood board esse cinza, que é a nossa base, né, a nossa base. O nosso piso, ele é mesclado de marrom com cinza escuro, daí o tapete é cinza, as cortinas são cinzas, as guarnições são cinzas, e assim a gente vai levando. A cozinha também mistura o chumbo e depois ele vai até o quarto também. E uma das coisas que eu acho interessante é que nas fotos que a gente mostrou antes, que o pessoal deu uma olhadinha de como era, não aparece bem como é que foi essa questão de obra. Sim. E também tem uma outra coisa, assim, ambiente de casa cor é muito interessante, porque a gente tem aquele velho jargão, né, que o caminho se faz ao caminhar, casa cor se faz ao fazer. E a gente fez um projeto, a gente fez um planejamento e chegou lá na hora, a gente quis quebrar o negócio, não dava pra quebrar, daí a gente botou uma viga que era pra ser de 20, a viga acabou sendo de 25. Essas coisas acontecem. A gente trouxe as fotos, se o pessoal puder colocar pra gente as fotos da obra, a gente vai mostrar ali que a gente teve que calçar tudo pra poder derrubar algumas paredes. Então, a ideia de revestir de MDF foi em função de que tinha umas azulejos que a gente não conseguia tirar, então a gente andou fazendo algumas mudanças nesse projeto. Porque tem toda a questão do local também, que influencia diretamente o que a gente tá fazendo, o que a gente tá propondo, né. Outro fato que eu acho bem importante falar é que nós fizemos questão de deixar os forros das maneiras mais diversas possíveis. Verdade. A gente tem a iluminação aparente através de trilhos que o Eduardo Becker fez pra nós. No quarto. Nós temos gesso, nós temos até MDF no teto, então, praticamente tudo que é possível, uma grande parte da gama de possibilidades de um teto nós fizemos lá. A gente utilizou. Bacana, mas isso é legal. Pra vocês terem o que é legal. Porque eu acredito, assim, bom, vocês sabem, eu nasci nas mostras também, né. Não, a gente não sabe. Não sabe. A gente não sabe. E eu acho bacana que as mostras é o momento do arquiteto realmente mostrar não só o seu trabalho, mas diferentes formas. Com certeza. Porque as pessoas normalmente não sabem. Então, algumas dicas importantes já... É importante que o profissional consiga, através do ambiente da mostra, realmente demonstrar quais são as suas verdadeiras habilidades. Com certeza. E eu acredito, assim, ó, cegamente que a habilidade de poder mudar o projeto no decorrer da obra também é uma grande habilidade do profissional. O meu escritório é especializado em reformas. O da Gabriela tá se especializando em reformas, porque a Gabriela é da área civil, ela veio da área civil, né. Primeiro, faz projetos de casas maravilhosos, se alguém quiser contratar, eu digo elas, o pessoal... Fica a dica. Fica a dica. As casas delas são lindas. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante quando a gente faz uma reforma, entendeu, Constanza? Com certeza. Porque tu imagina uma coisa e aí depois quando tu abre aquela coisa, já não nega... Tem uma estrutura, enfim, a gente tem que mudar no meio do caminho. Isso é uma forma de se refazer. Nada melhor como a visão do arquiteto para que possa desfrutar desse momento positivamente, né. Isso vai acontecer. Tu tem que saber trabalhar, né. Simplesmente surge alguma coisa inusitada e tu vai ter que dar uma resposta bacana, se ele tá junto, contiguamente, com uma bancada ou não, tu vai ter que dar uma resposta para aquilo ali bacana, né. O legal da arquitetura é que tem toda uma questão técnica por trás disso tudo, né. Todos esses ambientes maravilhosos, teve um penso, né, teve uma estrutura, teve uma porta que foi mudada de lugar. Ah, é, a gente teve um engenheiro estrutural também que trabalhou lá para a gente. Quem? A gente teve um engenheiro estrutural que trabalhou lá e colocou o organismo. Sim, na verdade, a gente tá ouvindo a Anália para poder fazer aqueles ambientes mais amplos, teve todo um conceito de estrutura. A gente não conseguiu ver as fotos da obra, será que o pessoal vai conseguir passar para a gente? Eu acho que daqui a pouco eles já vão lançar. Ah, tá. E aí a gente comenta mais um pouquinho disso também. É, para poder mostrar isso que a Gabi tá falando. É legal, as pessoas amam ver os bastidores também, né. Ó, tá ali, ó. Tá aparecendo alguma coisa. Quando nós começamos, ali tinha o corredor. Ali já tinha duas aberturas, né, gente. Essas aberturas eram aquelas iniciais, Gabi, lembra que entrava no banheiro e no outro dormitório. Essas aberturas foram fechadas e aí depois nós abrimos os vãos para unir lá no fundo, porque a união dos vãos era bem na chegada. Então, fosse o caso, a pessoa entraria, dobrava a esquerda, a esquerda e saía. Sim. Então, o que a gente fez? A gente levou as aberturas lá para o fundo, fizemos os vãos abertos até 2,80 para fazer isso que a Gabi comentou, de um ambiente, tu enxergar o outro. Dar uma amplitude, né. É importante. Já que a gente tem um pedido de quase 4 metros. É isso. Imagina. Isso foi uma coisa entre nós, assim, eu queria abrir 2,20 todo mundo e a Gabi não, vamos abrir mais. A Gabi queria abrir até o teto. Porque ficamos no meio termo. É, no fim a gente chegou ali nos 2,80 porque não deu para abrir até o teto, porque senão nós estaríamos aberto para fazer essa unificação. Ali estão vendo um banheiro de fundo. Não, e também é difícil trabalhar nesses prédios antigos porque as paredes não são. É uma surpresa. Tipo assim, a parede de cima não está na mesma linha. Na mesma linha. Não. A gente teve que fazer uma estrutura totalmente refeita, assim, para se criar essas aberturas, esses novos vãos. Olha ali o nosso reforço, né. E o que acontece, a gente localizou exatamente assim, no exato local que nós queríamos fazer a união entre os ambientes, quando o pessoal começou a quebrar, aparece lá uma estrutura metálica em forma de janela que era onde era o passa-pratos, que era passa-remedio, na verdade, né, como um passa-prato. Uma estrutura de ferro que ninguém conseguia tirar das paredes e a gente se olhava e dizia e agora, como é que as pessoas... E a gente trabalhando com cronograma de obra, né. Sim. Como qualquer obra. Tem um pouco uma parte tensa em tudo isso, que eu acredito que todos os nossos colegas, eu acho que não teve nenhum profissional que esteja esse ano na Casa Cor, que também não tenha passado por isso, entende, Jaque? Mas eu também acho legal, porque são histórias, né. São, são coisas bacanas, assim, tu vai pintar a janela, a janela cai. Aí tu resolve passar um paninho no vidro, tu fica com o vidro na mão, porque... Ai, meu Deus. Sabe, então, esses casos, assim, são divertidos. Claro, com certeza. É verdade, a gente tem que se virar... Vale a pena a trajetória, não é isso? É, vale muito a pena. Muito a pena. Muito a pena. Cada instante, assim. Fazer mostra, tem o making of, tem depois a satisfação de ver o visitante gostando, e tu olhar no olhar da pessoa e saber o que aquilo ali está exprimindo para ela, né. Sim, sim. Então, ela olha com um olhar e tem as sensações, né. E eu acho que o visitante também se apaixona, e a gente ouvia isso direto. Se o arquiteto conseguisse estar sempre presente, né, é claro que a gente sabe que nem sempre, mas gente, o visitante, ele ama de paixão entender, porque olha tudo que vocês explicaram do ambiente, né. Então, é importante, né, ele está ali olhando e tal, e diz, ah, mas isso aqui tem um porquê, é devido a isso, né, tem uma intenção. Então, isso, eles são apaixonados. Que alguém do... Que é a história, né. Exatamente. Eu também penso... Possa descertar mais. Eu também penso em outra coisa. Eu acho que também tem um outro dado importante, sabe, Jaqueline, que daí, no caso, agora, nem é para o público em geral que está nos ouvindo, mas para os colegas. Existe, assim, um certo status em volta do profissional que participa de mostra, porque a gente não gosta que chamem de feira, né. Ah, isso não é uma feira, isso é uma mostra, não é uma feira. Não, não é uma feira, gente, mas nós deveríamos internalizar o comportamento do vendedor de feira, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ir para lá, como eu sempre digo para a Gabi, Gabi, vão militar, vão, vão militar, de que horas tu fica, porque estar lá significa fazer exatamente o que o participante de uma feira faz. Sim, fazer valer, né. Contar, mostrar, fazer valer a tua... Exatamente, eu faço toda a diferença. Gente, são sete semanas, é muito pouco tempo para tu simplesmente deixar o espaço lá estático sem a tua presença. Eu acho que tudo aquilo é feito com tanta dedicação, né, tanto do profissional quanto de todos os fornecedores lá envolvidos, que é tão importante tu registrar isso, é um carinho, é toda uma dedicação importante, né. Além de tudo, que vocês também recebem esse feedback, né. Então lá no momento tu vê essa satisfação no cliente, também faz toda a diferença. E os fornecedores fazem questão de conversar conosco, de nos achar, de nos encontrar, né. Então... Na verdade, fazer mostras é uma série de oportunidades que a gente tem, né. A gente tem o contato com o público, com as pessoas que estão, querem consumir isso. Então é muito rico, vale muito a pena ficar lá ouvindo cada detalhe, porque inclusive tu tem esses feedbacks, tu tem a linguagem, tu sabe qual é o outro lado, o que as pessoas estão pensando. E tu cria o networking, né. Sim. Porque tudo bem que a pessoa que está te visitando talvez não queira reformar, talvez não queira construir, mas talvez ela conheça alguém que queira. E se ela gostar do teu projeto, já é meio caminho andado, né. Eu tive uma observação muito importante, assim, que eu achei muito legal. Tava uma senhora passando, assim, uma senhora da nossa idade, com uma pessoa assim, mais jovem, tipo Constanza, um pouquinho menos até. E um outro filhinho de 12, 13 anos, e o guri super comportado, olhando por tudo, assim. Daí eu comentei com ela, eu disse, nossa, que bacana ver o teu filho aqui, tão jovem. E ela me olhou e disse assim, é, que na nossa família nós partimos do pressuposto que Casa Cor é arte. E nós estamos ensinando ele a olhar para a arte. Nossa, guri, aquilo assim foi o maior feedback que eu já recebi nesses últimos 20 anos de mostra. É legal, né. Casa Cor para a nossa cidade é um grande presente, sabe. Porque Porto Alegre, a gente sabe que tem muitos eventos, mas eventos de decoração, de arquitetura, assim, é um grande presente. É um grande, uma visita muito bacana de fazer. Seja para quem vai, simplesmente olhar por apreciar, porque enche os olhos, né, de alegria, coração de alegria. Eu acho que é muito bacana. E abre a mente, né. Todo mundo deveria ver. Exatamente, abre a mente. Tem muita quantidade de produtos diferenciados, tem novidades. Tem, é verdade. É, tem para todos os gostos. Tem o nosso olhar sobre as coisas, né. Vamos combinar que tem o nosso olhar, assim. Com certeza. O olhar do profissional, tanto arquiteto quanto design, é um olhar diferenciado, é como um curador de arte, né. Então, eu acho que... É um curador de arquitetura, é o que nós somos, né. É, é que nós somos, assim, o nosso olhar. E sobre o tema, o tema... Vamos comentar daqui a pouco, segura. Sério? Vamos que agora a gente também vai para o intervalo, mas logo aí, ó, vocês vão saber tudo sobre esse tema. A Constana só quer saber de intervalo. Estamos de volta com o Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que estamos ao vivo nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Vocês podem tanto acompanhar agora ao vivo, quanto que depois fica salvo também. E eu vou aproveitar para fazer a última perguntinha, então, para as gurias aqui, que eu queria saber realmente qual é o tema da Casa Cor deste ano. Casa Viva. Casa Viva. Casa Viva, a união entre tecnologia, bem viver, moda. Então, o tema é bem extenso e eu acredito que o maior apelo que teve foi de sustentabilidade, do qual a minha sócia é especialista. Olha, que legal. É, na verdade, toda essa questão de reutilização, de tu reutilizar um espaço já é muito forte esse conceito, né? Tu estás indo dando um, fazendo uma reciclagem de uso no lugar que era um hospital e passou a ser uma amostra. Isso é fantástico. Então, só isso já mata e casa muito bem com o nosso tema, né? Que seria a sustentabilidade. E casa muito com o conceito Casa Cor também, né? Porque quantos prédios eram tombados ou a gente até participou no centro do prédio do CE, que na realidade virou um museu, né? Então, como é importante... Casa Roco também. Meu Deus, teve Casa Roco, teve Povos Pobres, enfim. Então, é um conceito forte, né? Que legal. De revitalização. Eu acho que é bem importante hoje em dia, né? Mostrar esse viés. Sim. Que as pessoas, às vezes, não sabem, mas mostrar realmente que tem esse viés. Bom, eu quero convidar, então. Isso, claro. Com certeza. De terça a sexta-feira, na Avenida Ceará, 15h49, das 15h às 20h e sábado e domingo, das 12h às 20h. Olha, que delícia, Jair. E tá um programa, é um passeio super bacana pra vocês irem lá e verem também o espaço delas, né? Serão bem-vindos e vão ser recepcionados por nós, né? Claro, com certeza. E não pensem que o assunto Casa Cor parou por aqui, porque essa semana, inclusive, vamos ter alguns convidados, participantes da mostra também. E eu vou dar um pulo lá no evento, porque eu quero conferir de perto tudo também. Vamos nos encontrar lá, então. Vamos nos encontrar. Eu queria agradecer, então, a presença de vocês. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada, menina. Obrigada, Jace. E aí, Jace, Constanza, obrigada. E então, amanhã estamos de volta com mais novidades pra vocês. E aí, Jace. E aí, Jace.